aham ai sai da aérea boa chaps tomando o lock, tomando o lock ai meu dedo bati olha como eu parei o chato chato não, olha como eu parei o helicóptero vei entra logo sei onde é que ainda vou pegar, eu vou pegar o cintura da fudida não eu vou ficar rodando até o cara sair, ai saiu vem é nois, é nois, é nois é nois no endgame né gamaro ai eu caí em cima do tanque, caralho já carregou o mapa que porra é essa nossa eu caí em cima do tanque e me deu um sprint pro lado, nossa eu errei o tiro fudeu mesmo bosta toma, ai eu matei no endgame eu matei, ai eu morri ah meu pai, cala a boca nossa e esse mapa meio pouquinho gigante aqui então opa, o lock, o lock, o lock, o lock, o lock, o lock é nois vixe vixe tem que time eu to no teu time, no teu squad cadê você com a motinha então, olha eu achei uma motinha aqui peraí se me deixa eu chegar, eu vou fazer uma corrida aqui ah eu não dava pra botar a terceira pessoa? não infelizmente não ai tu mentira o que é isso ai caralho ai caralho ai caralho não empurra morri hã? o sniper me matou, o hacker já tá puta que pariu ai, ta bravo pega um subflunker que que teve um save aqui, é coping é... Não eu vou, eu vou, vixe gg pra mim, olha ai to com o tanque, é o tanque caindo ai meu deus do céu eu preciso ver esse aqui olha que foda E paraquedas, tipo, cadê a moto? Nossa, se eu clicar a moto buzina Olha o tanque Marano, você pegou um servidor hard, eu peguei um servidor hard core Ah, poxa Nossa, você vejo nada, que isso? A moto sai voando Estou irritado, batindo além Caralho, você morreu de novo ABCD Não, não quero dar dinheiro Não, não quero dar dinheiro Não, deixa eu esquecer uma coisa aqui Dá para o que isso aqui Ah, vai... Dá de ordem, dá para o pessoal Caralho Não, não serve, eu só sei que a gente vê na situação Ah Dá para se, não precisa, não precisa Não, não vou te senti Cando, não vou pegar Eita 40 fps returns Por que returns? Porque tipo, sei lá, ela é pra estar mais alto Olha a bandeira aqui, nossa Ai meu pai do céu Morre Olha o cara de moto ali na frente Até ela não tira nele, você é cara de core não, né? Não, ainda bem Nossa, tá muito baixo 3, 2, 1, gravando Com esse sono Ah, WTF? Calma aí, vamos zoar, vamos fazer outras putarias Cara, eu não ouvi nada, tá muito baixo o som Tá muito baixo o meu som? Não, tudo o jogo Ah tá Agora tá bom Ah Eu achei uma moto Espera aí, tem um cara chegando, não, não, eu vou pegar a moto Eu vou pegar a moto, tá campeão no lado da moto Eita, moço Cadê você? Cadê você? Eita, inimigo, é inimigo, morre Eita, inimigo, morre Boas tempos Pode ter um trem aqui, agora percebi É, tem um trem Muito, muito louco Vamos pra Nárnia Nossa, esse barulho é muito foda, olha isso Olha Tchum Eita, para de buzinar, é feliz Para de buzinar, é feliz Nossa Que badass Olha Nossa, parece uma pessoa de mim Esse cara aqui tá se achando piloto, hein Zig-zag Olha Tchum Olha, tá empinando agora, segurando shift Cara, é o piloto Fala o nome de um piloto de motocross aí Eu não sei Boa, champ O que ele fez? Ele passou na mina terrestre Boa Não, com uma moto de dois metros Não sei como ele não vê a mina terrestre Na verdade, eu também não vi, mas tudo bem, né Cara, tem tudo focado aqui, não consegui ver nada, velho Vamos com a minha querida, aqui, minha querida E você não tá no meu squad Cara, você tá no meu squad Eu não tô no seu squad, olha que legal Vamos, vamos no, 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 não, Juliette tá cheio Juliette Eu vou criar um, sai Eu tô com muito sono Eu não tô prestando atenção em nada Eu não sei nem porque eu tô gravando Tom Olha o moto aqui Peguei, peguei Cheguei aí, Zebrinho Eu tô Não, sai Eu Você que eu não quer, tá Você não quer, tchau Não, não, não Nossa, tá me encoxando, sai E daí você vai colocar em terceira pessoa assim Eu vou colocar agora É, sim, tava em... Nossa, tá muito alto isso Nossa Não, segura shift, se ele empina, ele empina Eu encalou Eu encalou Eu encalou Nossa Fazer um ralho de sertões aqui Ai meu Deus do céu, vou pular dessa merda Para na bandeira, vou... Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui Fica aqui, é o cara aqui Cosa, que diabos Cadê o cara, cadê o cara, cadê o cara Ali Tchau, você veio, eu tô aqui Ah, morri De novo pro mesmo cara Ai, milha terrestre! Nossa, quase Não, pula, velho Que merda Ai, caralho O cara vai tudo onde eu disse, terrestre aqui Calma, aguenta, tô chegando Vou, 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 vamos brincar de... Motinho vrumbum Precuro carcer quatro, ah, pô, vai c4 Vamos brincar de motinho vrumbum Logo começou, já vai ter c4 Vão lá, par aí Não, porque eu tô dirigindo essa merda Ai meu céu, não Não, 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 foge, foge, foge Aita pro mato Como é que eu tô te dirigindo essa merda do Spawn, você se aperta F2 bem na hora Eu entrei na moto, filhote Não entrei na moto? O que eu tô fazendo na moto? Ah, não, tô com o Bob Bob, o construtor, podemos construir? Não, só que não Vamos sim, quero construir, vem cá, Bob, deixa eu botar C4 na moto Sai, Bob, sai, Bob Não, vamo lá, Bob Caralho, negócio quebrava, assim Vamos lá Ali, alvo avistado, hein, tanque avistado, tanque avistado Vamo lá, Bob, vamo lá, Bob Moto inimiga Ah, Bob, você se matou Tem uma moto chegando aqui, pera aí Eu matei o cara, eu matei o cara que tava com... morri De novo Como é que tá a pontuação desse jogo? Eu não entendi Só gostei do barulhinho foda Ah, velho, eu quero brincar de um motinho vrumbum, cadê você? Você tá lá no fim do... Ah, pera, você vai se despear agora Morri É, chegando aí Na hora que todo mundo tá camperando pra pegar as motos, isso é engraçado Eu queria que tivesse um escape agora, com esse pau pra G Ah, velho, agora não, vem cá, mano, dá um tiro na minha C4 Dá um tiro na minha C4 aí perto dos caras Não vai nada, velho, não explode essa merda, tá com uma granada Não, o cara morreu Ai, como o cara morreu, velho Você tá com uma pá, velho, por que você tá com uma pá nas costas? Você tá com uma pá nas costas? Por que você tá com uma pá nas costas? Não sei Calma aí, para, para Se mexe devagarzinho Né, te vale aí devagar, não, vai pra cima Ah, 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 ah Sai, ah, 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 ah Bota a C4 aí Bota a C4 aqui, está louco É claro, poxa Tem um rabo aqui na em cima da gente, isso que eu entendi Tem um foge Nossa, eu fiz um muta Minado ali Não acordei ainda Tá com uma caixa de divulga Ai, me deu, ai, não Pô, é essa Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu quero saber o resto de pão de gasolina Não A moto ali, eu tô aqui lá atrás Vixe, vamos seguir a outra moto inimiga Cala aí Javelin Javelin, da onde a gente morreu de Javelin? Por desse cara Nível 100 Bacana, pera Pera que vamo ver o teste marquilho escape, rapidão Lima, amigo do, meu clã do Port Blank Aham Ah, sai da aérea Boa champs Tomando o lock, tomando o lock Ai, meu dedo, bati Reto, reto Olha como eu parei o chato Jato Olha como é que eu parei o helicóptero, véi Não Entra logo Não, o cara cê entrou Sem onde é aqui, eu vou pegar cê, tá dando fudida Não É, eu vou ficar rodando até o cara sair Ah, ele saiu, vem, vem Ele falou, caralho Nossa, que pá, vai, hein Meu Deus Mítico Mítico, mítico Mano, eu gravei tudo, véi, a hora que cê explodiu Também gravei Pegou o cara vendo de Youtube Ô cara, é isso, véi Tipo, eles vão montar, eu quero montar no vídeo os dois ângulos Ó o cara aqui na frente, ó o cara aqui na frente Ai, meu Deus Atrás São dois caras Ah, vai, mata Ah, pedra A pedra Não Ah, véi, é só Jevelin Caralho, esse Jevelin tá de brincadeira, véi É só Jevelin César Augusto Tá, vamo, vamo, pera Vamo fazer suicida agora Vamo pegar a moto e os caras pegar a bandeira Tá bom Suicide Mission, vai Suicide Mission Vou pegar uma peixe negra Ó, já peguei a moto, tchau Calma Que calma minha bunda Vamo, 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 ó Tô com a peixe negra aqui Na moto, uma lightsaber machine gun Querem marchas Ó, 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 ó Isso aqui na madeira, vou passar na madeira Não, não, não Vixe Que épico Ó a pedra, ó a pedra, ó a pedra Nossa, que feio Ó os caras aqui na frente Vai que é tiro, vai que é tiro, vai que é tiro Ai Outro Jevelin, eu não acredito Jevelins 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 everywhere Nada machuou de Jevelin hoje, véi Puta que pariu Eu odeio resumple alguém, não sei quem Eu odeio 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 Sai, sai Sai, tem um cara com a C4 que ele me botar aí Eu vou botar a C4 aqui atrás, ó Olha logo, Zé menino Tá na roda Olha quanta C4 na roda Vai, pula aqui, Zé menino, vai Vai, vai Tô sentado nas 4, véi, vamo lá Não Mas isso não, véi Só bunda Tô montando na bunda Vai, se quiser que vai ligar sentar a gente com o Jevelin, sabe isso Não, 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 minha câmera fica pra lá e pra cá Eu odeio 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 Vai ser Vai ser Double camera essa Essa partida Você tá gravando, né Que isso Olha a moto parou no mar Eu bati Eu dei pela de luck Eu bati na outra moto Eu não acredito Ai, moça é dirigida Ai, caralho, viu Nossa, eu odeio Eu odeio ser bem dirt bike Que porra é essa Deixa que eu dirijo, vai Tá, vai, vai, vai Isso aqui vai rápido Vai ter uma moto aqui, vai A partida vai acabar a partida, não Ah, já pegaram Não Motherfucker Eu achei que você ia pegar, véi Fifty seconds O que que o cara tá botando, você... Caralho, sai, 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 sai Shizu Vai, vai, vai Vai, 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 entra aí Nossa, eu entrei no modo épico, vai Vamo, vamo voar de base agora Vamo, 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 vamo Temos tinta e seis segundos Trinta e seis segundos Bate A gente tem trinta e cinco segundos pra chegar A gente tem trinta e cinco segundos pra chegar A gente tem trinta e cinco segundos pra chegar na outra base, vai Partiu, partiu, partiu Ó o Jebre ali, brincadeira Isso é louco Vai, vai Vamo voar, vamo voar Empina, 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 empina O, a pedra Pô, a pedra Vai, vai Vai, vai Quinze segundos Vamo lá, vamo lá Vamo, vamo Vai, vai, vai Mas consegue, nós consegue Caro Princess Fai, vai Tanta e seis segundos Não quanto eu tenho Tessa que achar Tá devendo E eu tinhaХ Tinha Que Que Tinha eto Er Vamo boa o que a gente o paciente muito importante efe eu queria o pacote é positivo agora eu tô gravando até o score essa gravadora que a gente vai precisar falar que ele faz a lei é papo e lá em mim se a balança que vai para esse nome de Terrorista Sabala é um papiline Ou é o Kornos Terrorita É Kornos Terrorita É Kornos Terrorita Calma Cadê a moto, cadê a moto, cadê a moto Ah, já peguei na moto Neve, 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 neve Uhul, tô na neve X1 Que perda foi essa, velho Você vai pensar que eu tô mudando de time, tá ligado Só pode ser isso que ela tá fazendo O cara se matou na base Olha esse mapa como tá bonito, velho Olha a mini bandeira Vê, os caras são Não é, não foi você, foi o cara que atirou C4 Nossa senhora Ele morreu na nossa, velho Ele pulou em cima da mina, eu vi aqui na nossa Olha isso aqui, velho Então, né Vamos a pé, vamos a pé, vamos Cuidado com o Edward Cullen Ele é um vampiro muito... Frisco Muito mal aquele vampiro, meu Deus Olha o moto aqui Yes Cadê a moto? Matei Matou, como assim matou? Matei o cara que tava na moto Inimigo? Ei, não, não, é real de core agora Tem uma moto ali, nossa Uma moto porra, nossa Moto, morre, morre, morre Os caras tão vaginando a nossa base Nossa senhora O cara matou a moto, velho Matei lá da puta que pariu, velho peraí moto 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 peguei peguei cheguei a exibir olha se vi lá também tá bom então vamo lá vamo lá vamo lá buzina ah vixi véi para de atirar com a pistola numa moto o pôr já não tem ninguém ah tá aqui ah tá aqui o cara aqui na frente nossa pra se acertar se não pode dar vamo lá vamo lá as minhas eu... NÃO bosta é preciso NÃO de onde surgiu essa mina terreira o cara tá com a água só pôr e o cara jogou no ar a gente vai chegar mano nossa a gente vai fazer o... nossa vamos tentar fazer essa missão vou pegar a peixenek aqui peraí a gente vai fazer a missão assim o cara tá botando o c4 olha lá olha o cara botou o c4 nesse carro olha velho olha a arma que tem nesse carro pôr uma moto em cima do carro velho que é isso olha a moto aqui a roda da moto tá ligado Deus do céu tá surgindo tudo aqui velho que porra é essa carro... o carro tá vivo quem que tá controlando a arminha aí? sei lá nossa rápido olha isso velho eu tô aqui no banco de trás nossa velho vamo levar a moto vamo levar a moto vamo levar a moto ali vai atira nele atira nele vai vai cara vai atira o que que você tá fazendo? vai champ conserta não tem ninguém aqui pfff que tempo que tá dirigindo essa merda pra começar essa merda? parei parei sou eu não eu morri de hora não vai ter ir rumo de nada não não eu dei veículos e morrer legal tá dito o cara ficou sozinho ó olha ele matou todo mundo vish o cara fez uma cena vish é uma muda política de gameplay olha o cara tem um dog tag da Razer Razer como? vai dar pra isso pra você vai dar pra isso pra você oh cara não sei aí cê pergunta pro milton tá até dar pra mim sua puta aí cê pergunta pro milton sabe por que? eu sou Gamaro o moto chegando ali estou gravando cinquenta e nove meses não sai 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 não espera não não eu tô com o cara de machine game com uma mira de sniper aqui vambora que? nossa eu dei com a cara na tua bunda é é nossa essa RPG passou aqui do lado u ó ia voei vish vamo lá vamo lá mara suicide mission vamo lá suicide mission vamo lá morri ai vou chegar na base dos caras véi chega na base das crianças então vamo fazer o seguinte a gente vai chegar a gente vai no stealth entendeu? ah não serve com uma moto tá ligado não claro a gente vai chegar no stealth com uma moto e o bird ah af vamo lá vamo lá eu quero pegar a moto aqui vamo chegar no stealth vamo jogar sério a gente tá tipo negativo ao extremo eu tô 2 barra 3 sei lá quanto é que eu tô espera vai cê é muito grande véi cê é muito gordo a minha arma a minha já tem quinze quilos aqui só de arma olha o cara inimigo aqui ó ele tá com a bandeira ele tá com a bandeira isso partiu vamo fazer um ponto vamo lá vamo lá cara bota a bandeira ai go 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 vai go 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 bota a bandeira no lugar o cara não bota que puta que pariu vai sai da moto isso champ vamo lá vamo lá vamo lá cadê você? eu pulo aí pra você ver se do cara aqui não vai ficar rodopiando até o cara sair da moto onde é que cê tá indo? não sei eu tô fazendo algum jeito ai bati boche ae tchau vaza vaza vai vai filho ah cê já tá? vai um gordo que não da pra perceber que cê está aí você bota uma C4 não tá recarregando ó cara aí na frente ó cara aí na frente vai 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 atira tira 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 ali na frente tudo ok nou sai de shot Não sai de shot bruquíssimo ah que se med e não vamo chegar no stealth vamos chegar no stealth vamos chegar no stealth no meio do mapa bacana ah ia que cara aqui do lado ai 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 não não o jeito que o cara morre na moto ele se joga inteiro então a gente precisa de a gente precisa o negócio é comigo e buceta ai estamos na nossa base militar é que os cambados é que os cambados estão em ecos está pegando fogo na arvore nossa parece que está pegando fogo na arvore olha isso desmatamento chamar o ibama vamos lá não consigo ver nada assim as minas vamos devagar agora olha pro chão eu morri na mina nem passei do lado da porra da mina e explodiu eu quero me snipe pouco nessa noventa e um aí sim dois barra cinco você tem quanto eu estou deve estar ultra mega leve negativo carai o cara tem uma moto aqui não cadê ele? cadê ele? ele deve estar em algum lugar aí morreu morreu cola aí na moto por que ele acha de helicóptero chegando aqui na base? louco vamos para um lugarzinho secreto cola aí cola aí olha vamos lá vamos devagar aqui não vamos lá empina vixe GG vamos lá vamos lá vixe olha se olha se não eu não vou sair do mapa não nossa eu não dei você atravessou a cerca velho vai se vai se jogar naquele mapa do amor de shield é o amor de shield não é na neve tem um que é se me engano mas um é dois não é não é não é? não é? não é? vamos lá pegar bandeira, pegar bandeira, pegar bandeira, pegar bandeira hein e já que é na futebol na frente o aval a lei a afe os caras português da liga mas não é maluco é obrigada eles vão matar os caras da bairro o engenheiro que o engenheiro só a gente vai o cara se suicidou na minha eu vou dar spoiler no cara aqui do nosso time porque sabe como é que é né o cara é de jevelin eu vou ensinar para os caras daqui com uma imitar é vai por que ta todo mundo aqui mas eu me disse uma coisa tipo como aqui é tudo branco e o outro dos caras é cinza preta os caras devem fazer a festa aqui ta ligado né que ele consegue ver tudo não tem camuflagem branca aqui e ai o esquema vou explodir uma mina terrestre amiga você pode? tem que fazer a cinza amelie tem que fazer assim aprende com papai nem estourou é aqui na nossa ah não estourou assim ta aqui vai vallam 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 vai te falar passou com a gente a gente vai chegar a desistir que ele não fala será aí caralho era ainda perto de estabelecer tudo bem no caso na frente site é pera 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 não chega aqui deparamento de dormir na porta vai 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 andar mais através do que a gente vai ver hoje em dia eu vou parar perto da moto você vai ficar com a pera da moto pegar a bandeira sai correndo volta a moto piloto boa prova da muito certa medo vai o relato todo tiro ou o cara que vem o tanque atira nele oito valeu eu tô com o jefe que se atrapalha a mira filhote na morte eu acho que é bobo e também fica com sou flanquina é uma boa é que peguei cadê sou flan pp 2 mil tá bom em mim no o minuto o cd 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 o mc o cd o cd televisão comandante a milton a equipe a a ver se ele corte frente aqui embaixo aquele cara tá bobeando ali aquele cara tá bobeando ali se ele tiver ali ainda o nosso time já avançou na base inimiga eu quero imagens eu quero imagens dessa cena vai pegar a bandeira inimiga o cara está correndo quero imagens imagens ao vivo time americano pega a bandeira não nossa quase ai caralho ai tô tomando tiro de trás comandante a milton o inimigo aqui comandante a milton tomar tiro traficante bom é traficante morto sou marcelo rezende que o susto de tudo que mora aí vai fugir traficante bom é traficante morto né não é ai vou morrer não é matar o cara não é pegaram a bandeira inimiga de novo vamos lá corre 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 vem pra cá vai pra lá vem pra cá vem pra lá não 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 eu queria ir na moto ainda se vai a pé você brinca não não vou sou o comandante a milton o cara reviveu ou o cara aqui véi nossa ele surto desapareceu ele desintegrou nossa replay o cara desintegrou foi carbonizado o cara carbonizou véi morreu carbonizado tomou um tiro de tanque que desapareceu vamos pegar o carro vamos pegar o carro deles ah tá tá morrendo já carro tá morrendo é o carro não tava tão bem comandante a milton tava tão bem o cara pulando em cima do container eu vou pegar esse carrinho para mim meu carro eu vou invadir a base dos caras com carro não não vamos lá vamos lá vamos lá não deixa eu piloto essa merda vai aperta F4 já apertei ai ah eu fico aqui no banco traseiro passageiro estamos chegando ao ponto o que é isso que é uma barricada ali na frente uma barricada é uma moto tá pegando fogo ela vai fugir na nossa frente tá ligado vamos chegar por trás aqui tamparam nossa entrada com um tanque inimigo explodido vão ter que ser nossa o cara vai ter ali a moto ali a moto ali a moto perda F2 porque você saiu da porra do lugar que ele quer matar não não morri de um morri de um cadê cadê esse porra cola ai eu vou te matar eu vou te matar eu vou te matar vem cá nas sombras nas sombras nossa eu ia te matar nas sombras sou o cavalo das trevas meu deus eu tô chegando a exabrir vou te salvar meu nome é Bane meu nome é Batman Batman eu vou esnapar o cara eu vou esnapar eu vou esnapar isso fica vivo fica vivo fica vivo eu vou dar suicide fica vivo que eu vou dar suicide deita você vai morrer você vai morrer você vai morrer 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 sai ai você vai levar tem cara atrás tem cara atrás nossa eu vi o de zebo velho é assim maranô fica vivo tá dois segundos isso muito obrigado isso muito obrigado eu vou destruir eu vou destruir eu vou destruir não rouba aqui o caralho não mais um pra vala eita o tanque ali inimigo exportado eita o que eu fiz aqui ai caralho deixa eu customizar essa por aqui folha grip rave barrel rave barrel do que eu fiz aqui big panda o nome do cara vixe falou big panda desculpa ai mas você morreu agora ta melhor essa propria mira de longe minas terrestres vou explodir não explodiu falou minas terrestres tem mais uma ali nossa que era pedra boa champ vamo lá atimi vamo avançar nessa porra tem um cara lá no fim do vídeo ele vem ele vem atirando vem que vem que vem com tudo nossa uma moto que eu vou passar cadê ele não tem o que vem morre 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 tem o cara atrás a lp bastos seu bosta deixei o cara com o nosso 4 de hp 3 na verdade vai aparecer assistindo noventa e pouco vai dar spawn ai 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 bote pra ali ai bombeu 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 os cara aqui na frente olha a festa a festa a festa ele vai parar aqui pra te matar nem vai tomar javelin não bateu no poste o cara bateu no poste não não acredito eu fiz a vida certinho aquele vai aquele vai aquele vai não morre 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 ae essa pedra camperando nossa tem que chegar olha lá vem ele ó nossa deu hit marker meu deus do céu eu também não sei se acertou um tiro um tiro restante no pente comandante amilton caindo imagens do nosso nosso águia lá em cima comandante amilton olha o tank na nossa frente fudeu muito obrigado um inimigo foi localizado não ta levando hit é hacker é hacker morri vem cá comandante não inimigo abatido ai que porra viu inimigo abatido mas fez um clink spray vamo pegar nossa motinho do dia a dia nossa sniper olha o cara vindo aqui nossa ele tem tudo da bad luck no aaa sua puta vem cá 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 tá na minha base você tá na minha base ô cusão morrer como sua morte foi vingada zambrim manda pra mim eu dei assisti na vingança da tua morte bacana opa tem neve chegando tem neve chegando socorro 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 gente olha que legal eu to com uma crossbow um mapa de neve cadê você to aqui perto da morte eu to no russo vou matar o zambrim então vai mata o zambrim mata o zambrim mission aborted nós precisamos matar o marano é fazer que eu mate o stealth aqui se eu passar aqui sem bater nossa que lindo oh o tanque que épico velho nossa double kill nossa foi muito épico isso aqui ah morri de small nossa veio parar a moto em cima do tanque parou a moto em cima do tanque não foi mais ou menos isso nossa vou descer aqui no rar não é rar assim nome do carro nossa juro que por isso eu te olhei o nome do carrinho que era vodka juro não ia pegar bandeira esse rarar que inimigo rarar tá boa champs que nem olha olha o negocinho ali na moto ó ó ó ó ó sai ai bati no tanque não que isso deixa aqui pra c4 pera ai vou brincar um pouquinho ai o tanque vai me matar ele tirou toda a life da minha motinha não deixa eu começar 40 segundos morre vadia dá que eu assiste eu atropelei o cara que eu assiste como nossa esse cara esse é cego mais cego ainda sou eu puta que o pariu então tão pegando nossa bandeira está 4 a 0 eita nossa moto feio da puta então por que as caras pararam com esse carro aqui no meu Deus eu não vou botar essa partida eu vou botar a anterior lá do aquela ficou mais engraçado vou pôr as tuas essa aqui tá épica velho teve meu momento vixi que agora pouco não a cara que toca a musiquinha depois apaga eu tô ligado ae ganhamos uixi maria nossa babei no meu monitor tá então é isso pessoal esse aqui é o Battlefield 3 Endgame a última expulsão do BF3 para PC espero que tenham gostado desse vídeo eu e o Zuby tamo rapando eu e o Zuby tamo rapando por aqui e até a próxima fui, finaliza o vídeo aí Zuby tá